Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade contra o espírito de miséria, contra o espírito de pobreza, contra o espírito que causa a falta. Nós declaramos provisão chegando, provisão chegando. Nós comandamos provisão, nós comandamos portas abertas. Nós comandamos os recursos dos céus caindo sobre nós. Este é o dia que fez o Senhor, é o dia de milagres, é o dia de maravilhas, é o dia de provisão. Deus fará maravilhas hoje, Deus fará maravilhas hoje, Deus fará maravilhas hoje, Deus fará maravilhas hoje. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos os anjos o Senhor, intervindo agora sobre qualquer ação do inimigo em nossa nação, em nossa cidade. Nós declaramos proteção sobre o nosso governo, nós declaramos proteção sobre nossa casa, nós declaramos cair por terra os espíritos que estão influenciando a prostituição, a corrupção, a miséria, a falta e a escassez. Nós declaramos em nome de Jesus a mão do Senhor, intervindo agora com sinais, milagres e prodígios. Obrigado pela oração dos santos, obrigado pela oração dos santos. Oh, nós declaramos a provisão do Senhor, declaramos em nome de Jesus Cristo provisão sobrenatural. Obrigado pelo teu povo suprido, Pai, obrigado pela tua igreja suprida, obrigado pelo suprimento, obrigado pelas portas abertas. Nós declaramos contas pagas, necessidades supridas, milagres, restituição de tudo que foi roubado e perdido. Oh, Espírito da graça, oh, Espírito de Deus, tua palavra diz que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, que o teu Espírito Santo seria derramado e o derramar do teu Espírito haveria restituição, haveria restauração, tudo que foi consumido pelo gafanhoto migrador, cortador, devorador, destruidor. No derramar do teu Espírito haveria uma restituição, nós chamamos essa restituição, nós chamamos essa restituição, nós comandamos agora as hostes espirituais baterem retirada e provisão chegando, provisão chegando, Pai, provisão chegando para a tua igreja, provisão chegando para os seus filhos, provisão se manifestando, Deus fará maravilhas hoje, 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 nós comandamos os anjos agora, nós ordenamos os anjos ministradores que estão disponíveis ao nosso ministério, trazendo riqueza, trazendo provisão, trazendo portas abertas, nós declaramos ordens no mundo do Espírito, Satanás soltando as finanças do povo de Deus, soltando os projetos, todo espírito de resistência batendo em retirada, nós comandamos venda sobrenatural, nós comandamos portas abertas, nós comandamos provisão sobrenatural, Aleluia! Obrigado pai, obrigado pai, obrigado, 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 obrigado por portas abertas, obrigado por restituição, 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 obrigado por portas abertas, obrigado por milagres, 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 Deus fará maravilhas hoje, Deus fará maravilhas hoje, Deus de maravilhas Deus de maravilhas Deus que opera maravilha Deus que opera maravilhas Deus que opera maravilhas Deus que opera maravilha Deus que opera maravilhas Nenhum espírito de miséria vai permanecer na minha família Nenhum espírito de pobreza Nenhum espírito que causa falta Nós declaramos abundância Abundância Mais de Deus Mais de Deus Mais de Deus Mais de Deus Mais do espírito Mais da palavra Oh Pai, experiências sobrenatural Experiências sobrenaturais Experiências profundas Despertados para ir mais fundo Oh, nós declaramos a mão do Senhor se manifestando A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar E nós declaramos essa mão sobre nossa vida Sobre nossa casa Sobre nossas famílias Sobre o ministério A mão do Senhor Obrigado pelo retorno de 100 vezes mais trabalhando Obrigado pelo retorno de 100 vezes mais trabalhando Toda semente que foi plantada Nós ordenamos Cresça Frutifique Prospere Multiplique-se E encha-se 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 O retorno de 100 vezes mais trabalhando O retorno de 100 vezes mais operando para nós É um retorno generoso que está na Tua palavra E nós tomamos posse e reivindicamos Reivindicamos esse retorno Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus Graças, 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 graças Eu concordo com a Tua palavra Eu concordo com a Tua palavra Nós comeremos o melhor da terra Nós andaremos no melhor da terra Nós vestiremos o melhor da terra Glória a Deus Glória a Deus Oh, Deus de toda provisão Deus que opera maravilhas Deus que opera maravilhas Deus que opera maravilhas Hoje o Senhor fará 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 maravilhas Hoje, meu Deus, livra, salve e opera maravilhas O meu Deus, livra, salve e opera maravilhas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus